Esse garoto me acompanhou na viagem toda, Edivaldo, e a Bíblia diz, honra quem tem aqui. Cuidou de mim, me abençoou, me fez rir, me fez chorar, e ele é uma criatura única, que Deus te abençoe. Chegou aqui nesse país com uma mão na frente e a outra atrás, com seis filhos. Ele leu na Bíblia que era pra encher a terra e ele achou que era sozinho. E aí Deus honrou a vida dele aqui. Você tem um amigo no Brasil, tem um irmão. Eu te amo, de verdade. Aprendi a te amar. Toca aqui. Valeu. Fala pessoal, Rodrigo Sângelo, diretamente aqui de Portugal. Como é que você está? Tudo bem? Eu espero que você esteja bem, sua família esteja bem, e que as coisas estejam caminhando bem pra você. Se você não me conhece, eu moro em Portugal, vai fazer sete anos. E eu sempre venho compartilhando o meu dia a dia aqui em Portugal com a minha família, compartilhando as minhas experiências. Nós tivemos uma trajetória vitoriosa aqui em Portugal, com muitos outros imigrantes em outros países. Só que a família Sângelo percorreu um caminho diferente, porque nós enfrentamos algumas barreiras pelo número de pessoas que vêm comigo pra Portugal com a minha família. Não se surpreenda e nem se assuste, eu vim de Portugal com seis filhos. Eu, minha esposa e mais seis filhos. E a minha mãe na altura também, isso em 2017. E pelas dificuldades, por tudo que a gente enfrentou, a gente acabou tendo muita experiência pra aplicar na nossa vida. E nisso, nós compartilhamos a nossa experiência com você que tá do outro lado, que pensa em lidar com situações que são parecidas com a nossa. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, nesses anos todos. Então, se você já segue a família Sângelo há algum tempo, eu peço pra que você se inscreva nesse canal, e que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E também que você siga a gente no Instagram, tá? É Rodrigo Sângelo Oficial e Mércia Sângelo Oficial. Talvez você vá estranhar o título desse vídeo, o meu encontro com o pastor Marcos Feliciano aqui em Portugal. Pra você que tá acostumado a ver conteúdo diretamente falando sobre migração e conteúdos aqui em Portugal, não é que eu não vá falar nesse vídeo, mas esse vídeo vai ter um cunho diferente, tá? Eu vou falar de uma experiência que eu tive, mais pro lado espiritual, pra você que é cristão, pra você que tem a fé em Deus, então você vai se identificar mais com esse vídeo. E talvez um vídeo que fale mais pro lado da fé, você que não tá acostumado com isso, talvez você vá ficar chateado. Então, daqui pra frente, eu acho que não faz nem sentido você ver esse vídeo e escutar o que eu vou falar. Eu tô tentando talvez te preservar, pra que você não venha aí depois ficar chateado, né? Galera, pra muitos de vocês que acompanham a família Sângelo, vocês sabem da nossa fé em Deus, né? Eu sou cristão, minha família é cristã, e a nossa base de vida é Deus, tá bom? A minha maior ferramenta nesses anos todos como imigrante foi a fé. E muitas pessoas sempre me perguntaram como que eu consegui superar as minhas maiores dificuldades aqui em Portugal. Você tá vendo hoje muitos brasileiros passando dificuldades aqui em Portugal, muitos brasileiros voltando para o Brasil, muitos brasileiros desistindo, e outras pessoas de outras nacionalidades também, passando por grandes problemas. E eu não vou mentir pra você que eu também enfrentei barreiras e passei por muitas dificuldades. E uma das razões de eu não desistir é a minha fé em Deus, uma fé inabalável. Então, nas minhas maiores dificuldades, eu orava a Deus, eu ia pro meu quarto, dobrava o meu joelho, falava com Deus, conversava, ativava a fé que tava dentro de mim, juntamente com a minha esposa e com meus filhos. Eu nunca perdi a esperança. Principalmente em Deus, eu nunca perdi a esperança. Eu tinha certeza que era apenas uma questão de tempo pras coisas darem certo na minha vida. E falando sobre a fé, há muitos anos atrás no Brasil, eu sempre acompanhei a trajetória do pastor Marcos Feliciano, que também é deputado federal no Brasil. É um deputado cristão, é um deputado muito polêmico também, e ele defende aquilo que a fé dele prova pra ele, prova pra gente também. Ele tem lá, ele representa aqueles que votam nele, aqueles que acreditam nele, e por isso ele tá lá dentro, por defender os conceitos da família, por defender as pautas religiosas, por defender coisas que vão de encontro com os eleitores que acreditaram nele. Enfim, e eu sempre tive uma grande admiração pelo pastor Marcos Feliciano. Vocês vão entender isso, no final do vídeo eu vou falar por que eu tô começando falando assim sobre esse vídeo, e vocês vão entender tudo o que eu tô querendo falar. Então, galera, pra você que tá aí no Brasil, pra você que tá aqui em Portugal, e já ouviu falar sobre o pastor Marcos Feliciano, ou o deputado federal, o parlamentar, o escritor, o polêmico, enfim, não sei como você conheceu ele. Eu sei que, eu sempre tive uma estima, uma admiração, um apreço muito grande pelo pastor Marcos Feliciano. Eu sei que ele passou por altos e baixos no Brasil, como parlamentar, enfrentou muitas dificuldades, como outros também enfrentam, rejeição, enfim, por defender a sua fé. E hoje, quando a gente quer defender a nossa fé, quando a gente quer defender às vezes a nossa família, a gente acaba sendo atingido, criticado, de várias maneiras. Até mesmo eu fazendo esse vídeo agora, e falando com você, para você que não tem a mesma regra de fé que eu, para você que não acredita naquilo que eu acredito, talvez você vai, vai ser um hater que vai falar um monte de besteira aqui agora. Por isso que eu avisei que esse vídeo talvez não seria para você. E como a minha vida toda, eu sempre acompanhei, mesmo estando aqui em Portugal, a trajetória do pastor Marcos, eu comecei no evangelho ouvindo ele pregar nos Gideões Missionários, em Cambunhou, que é o maior evento missionário praticamente do mundo. Reúne centenas e milhares de pessoas no Brasil. E eu sempre acompanhei também, na altura, os DVDs, aquelas fitas cassete, ele pregava o Brasil todo. pregou em mais de 4 mil cidades no Brasil e atualmente em mais de 100 países aqui em Portugal. Então, eu sempre tive uma grande admiração porque a gente precisa se espelhar em alguém. Você sempre se espelha em alguém. Às vezes, um ídolo seu, um cantor, enfim, você sempre quer se espelhar em alguém. e muitas pessoas da minha geração também, pessoas que eu conheci aqui em Portugal, no Brasil, sempre tiveram aquele respeito, aquele carinho pelo pastor Marcos Feliciano, pela sua forma explosiva de pregar, pela forma com que ele faz com que a palavra de Deus se torna, ele consegue criar uma história dentro da própria Bíblia Sagrada e assim com que todos conseguem entender perfeitamente o que está escrito ali. Às vezes, você lê algum texto e você tem uma dificuldade de interpretar, mas quando você ouve o pastor Marcos Feliciano pregar, você entra dentro daquela viagem com ele, uma viagem sem volta, uma coisa maravilhosa. E surgiu a oportunidade do Rodrigo Sângelo se encontrar com o pastor Marcos Feliciano aqui em Portugal. Isso mesmo, ele esteve em Portugal e um amigo, um amigo em comum acabou nos apresentando e eu fiquei responsável pela logística dele aqui dentro de Portugal, acompanhando ele em todos os eventos que ele foi, em todas as conferências e também eu fui acompanhando ele desde o hotel, estando ali com eles ali, tomando café da manhã, almoçando, indo para o Carve ou para o Porto, região de Lisboa. Nós andamos no país todo aqui em Portugal, andamos muito aqui dentro do país. E depois aconteceu uma coisa, uma cena inusitada porque eu me senti muito honrado porque eu jamais achei que Deus poderia me proporcionar essa oportunidade. E depois de algum tempo aqui em Portugal, eu confesso para vocês que pelas circunstâncias, é por tudo que você enfrenta, por tudo que você escuta, por tudo que você ouve, às vezes você fica um pouco, como é que eu vou explicar para você, um pouco frio, um pouco desacreditado de algumas coisas, um pouco chateado com tudo que a vida vem trazendo para a gente. Eu não estou falando de desistência, de desistir, de abandonar a fé, não. Eu estou falando de você ficar recluso, ficar parado no lugar, congelado, sem ter um pouco de direcionamento. e como eu acompanhei o pastor Marcos Feliciano em várias igrejas, então eu vi ele ministrar a palavra, pregar em várias igrejas. E quando eu cheguei nessas igrejas, eu vi que havia pessoas como eu também, que estavam com a fé bem abalada, fria, sem muita expectativa. E eu fui presenciando que quando ele começava a ministrar, parece que as pessoas estavam em busca daquilo. As pessoas estavam pedindo um socorro espiritual. E foi uma coisa fantástica, foi uma coisa maravilhosa. Eu percebi que nessa uma semana com ele as coisas começaram a acontecer na minha vida. E eu comecei a perceber que realmente Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida também, que está vendo esse vídeo. E depois de eu participar de todas essas conferências aqui, as pessoas que me conhecem falaram, poxa, Sângelo, que oportunidade maravilhosa você estar junto com o pastor Marcos e me perguntando como estava sendo aquela experiência. depois de praticamente uma semana aqui em Portugal, eles foram então para o pastor Marcos Feliciano sai de Portugal e ele começa a fazer as suas conferências pelos países aqui da Europa. Bélgica, Luxemburgo, pregou na França, Paris. depois de estar naquele clima ali junto com ele, a minha missão era apenas uma semana de estar com ele ali, juntamente com Roberto também, Roberto Marinho, que é um cantor também que acompanha ele, é músico. O convite foi feito para o Sângelo, eu também senti no coração de participar e o convite foi feito. Nós tivemos ali uma boa parceria, uma boa integração, nasceu ali uma amizade maravilhosa e eles me convidaram se eu não queria continuar participando dessa turnê com eles para outros países. Galera, com muita alegria eu aceitei, é claro que foi uma decisão assim, não é uma decisão fácil porque nós temos nossos compromissos aqui, eu criei uma logística, alinhei as coisas de tudo com a Méssia, para que tudo corresse muito bem, então nós fomos de Portugal, nós fomos diretamente para a França, ficamos dois dias na França, na França, ele ministrou dois dias ali na França, foi uma coisa maravilhosa, quando o pastor Marcos Feliciano estava ministrando a palavra, as pessoas estavam chorando, as pessoas estavam se entregando, as pessoas estavam pedindo ajuda, sabe, muitos imigrantes, muitos franceses, nativos ali do país, pedindo para uma palavra, como se estivessem sedentos, com muita sede, como se buscassem uma resposta, sabe, como se quisesse preencher um vazio, sabe, a gente sabe que todo ser humano tem um vazio dentro do peito e esse vazio só é preenchido por Deus, e cada dia, cada mensagem, foram 22 dias, resumindo para vocês, eu passei 22 dias com o pastor Marcos Feliciano aqui na Europa, porque de Portugal foi para a França, de França nós fomos para Bélgica, ele pregou ali, ele ministrou a Santa Palavra em Bruxelas, em Bruxelas, de Bruxelas nós fomos para Alemanha, para Alemanha ele ministrou, foi um domingo, ele ministrou na parte da manhã da Alemanha e depois nós nos deslocamos para uma outra cidade dentro da Alemanha mesmo, onde ele ministrou a palavra na parte da noite que começou às 19h ou às 20h. Depois da Alemanha nós fomos para Roma, nós chegamos na Itália e ficamos na capital ali em Roma, eu tive uma oportunidade inédita, inédita de conhecer o Senado da Itália que fica em Roma, mas isso é uma história para um outro vídeo e todos os dias incansavelmente sai de avião, entra de avião, sai de hotel, entra em hotel, pega avião, ministra para lá e prega, dia da Alemanha foi para Roma, sabe, ali ele ministrou em Roma, foram dois dias, dois dias em Roma, de Roma foi para Barcelona, ministrou em Barcelona e em outra cidade de Barcelona também que eu não me recordo o nome dela, ministrou a palavra em Londres também, depois de Londres foi para o Porto aqui novamente, depois ele voltou para Bordeaux na França, galera, foram 22 dias acompanhando o pastor Marcos Feliciano, 22 dias, entra em avião, sai de avião, escuta a palavra, foram 22 pregações, que eu, 23 na verdade, porque teve dia que ele ministrou duas vezes, então é assim, eu encontrei algo que eu estava procurando, você que é cristão, você que crê em Deus, sabe o que eu vou dizer, a gente tem hora que precisa ouvir uma palavra para ativar algo que estava desligado dentro da gente, algo que estava morto dentro da gente, e isso no mundo espiritual isso é muito importante, porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, e a gente sabe que o mundo está passando por várias dificuldades, o cenário está crítico, sabe, países contra países, nação se levantando contra nações, sabe, casamentos sendo destruídos, pessoas sendo mortas todo dia, sabe, a impunidade está reinando, os valores inverteram, sabe, o certo virou errado, o errado virou certo, sabe, agora, a família sendo totalmente distorcida, muitos cristãos, muitas pessoas perdendo a fé, muitas, muitas reuniões, muitas pessoas que viviam um avivamento espiritual, hoje, você vai em certos lugares em busca de algo que você já não encontra mais, sabe, pessoas que procuram Deus e não estão encontrando mais Deus, pessoas que estavam acostumadas a presenciar milagres e maravilhas, pessoas que estavam acostumadas a entrar na igreja e sabe sentir uma presença diferente, como qualquer, como, como, como você busca algo, já viu, quando você vai, quando você vai em qualquer ambiente diferente que você vai buscar uma música ou você vai buscar uma dança ou você vai num estádio de futebol, você está ali para vibrar, você está ali para torcer, você está ali para ouvir aquilo que você foi buscar e muitas pessoas vão hoje em busca da palavra de Deus, em busca da salvação e essas pessoas não encontram e eu fiquei surpreendido com esses 22 dias que foi uma reviravolta na minha cabeça, foi uma reviravolta na minha vida e eu comecei a perceber que eu posso fazer muito mais para Deus, eu posso ajudar muito mais as pessoas, eu sei que eu falo sobre imigração no meu canal, eu falo, eu dou dicas para você morar em Portugal, mas a palavra de Deus ela vai diante sobre isso, sabe, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação, o que adianta você focar tanto no seu trabalho e perder a sua família, sabe, o que adianta você focar tanto no seu trabalho e perder a sua esposa, o que adianta, as pessoas já perderam a sua identidade, as pessoas perderam o real propósito que existe na vida delas e eu, como hoje vivo aqui em Portugal, sou empresário aqui em Portugal, vocês sabem da minha trajetória, vocês sabem de tudo que eu enfrentei para chegar até aqui, não foi fácil criar seis filhos, não foi fácil juntamente com a minha esposa, não foi uma tarefa fácil, foi muito difícil, mas eu sou obrigado a reconhecer que eu vi muitos soldados pedindo baixa, eu vi muita gente pedindo para sair, pedindo para voltar, pessoas que se entregaram, e quantos casamentos que eu não vi acabar aqui em Portugal, casamentos de 20 anos, de 30 anos, por não ter uma base, o que eu quero dizer para você é que quando você está no ambiente certo e você ouve as palavras certas, a sua vida, ela muda, porque eu entendi que o maior propósito meu não é ter 100 mil seguidores simplesmente no YouTube, sabe, um milhão de seguidores aqui, o mais importante é o que eu estou fazendo para ajudar pessoas, como eu posso te ajudar, esse encontro que eu tive de fato com Deus nesses 22 dias com o pastor Marcos Feliciano, que é um pregador conhecido mundialmente, mundialmente, ele prega o mundo todo, mais de 100 países, eu nunca imaginei que eu teria essa oportunidade, então Deus me deu uma oportunidade nessa trajetória, não é porque é o pastor Marcos Feliciano, é aquilo que saía do seu coração, aquilo que ele entregava, galera, foram 22 dias de cansaço, sai de um país, vai para outro país, sai do aeroporto e pega carro e anda duas horas para um lugar e para outro, enfim, mas quando eu chegava em cada, em cada lugar que eu chegava, em cada reunião que eu chegava, eu quero que que o editor coloque imagens de alguns lugares, de alguns países, de algumas reuniões para vocês verem, eu era surpreso, surpreendido porque as pessoas choravam, as pessoas estavam desesperadas, as pessoas estavam pedindo ajuda, pedindo socorro e quando elas recebiam essa palavra, elas eram cheias do Espírito Santo de Deus e a vida delas era renovada, ou seja, não importa onde você está, o que você precisa procurar é o ambiente certo, porque eu já percebi que o que mata muitas pessoas é o ambiente que você vive, é a influência que você recebe, se você está em um ambiente frio, você também vai se tornar frio, é por isso que muitas pessoas saem do Brasil e às vezes chegam aqui em Portugal, o cenário é diferente, você vai para uma reunião e você sai do mesmo jeito, nada muda, nada acontece, por não poder fazer isso ou não fazer aquilo, e às vezes isso vai te atrofiando espiritualmente, é como se você fosse uma pessoa que vivesse no sedentarismo, você não pratica exercício físico, com o tempo isso vai atrofiar os teus músculos, ou você vai engordar muito, ou você vai ficar muito obeso, ou você vai ter a tensão alta, ou você vai se tornar um hipertenso, ou você vai se tornar um diabético, vários tipos de problema, qual é o meu objetivo desse vídeo hoje? É falar que eu tive uma experiência maravilhosa com Deus, com 43 anos de idade eu vivi coisas maravilhosas, e eu tinha que compartilhar isso com você, talvez muitos não vão gostar desse vídeo, mas se uma pessoa só gostar já é o suficiente para dizer que Deus pode mudar a tua vida, que Deus pode restaurar a sua casa, Deus pode salvar os teus filhos, você só precisa mudar de ambiente, se conecte com pessoas boas, busque a presença de Deus, e acima de tudo, deixa o Espírito Santo atuar na tua vida, se você está indo em algum lugar ou buscando alguma coisa que não está tendo resultado, uma amiga, alguma coisa está errada, essa palavra precisa penetrar no teu coração, essa palavra precisa ter efeito no teu coração, e a pior coisa que tem é quando você está num lugar há muito tempo e você não vê resultado nisso, e eu tinha que compartilhar isso com você, eu não sei se o pastor Marcos vai ver esse vídeo, mas se ele vê esse vídeo eu quero agradecer ele e dizer muito obrigado, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade, o Roberto Marinho também que participou dessa grande jornada, está sempre com ele, e talvez eu precisava conhecer o pastor Marcos Feliciano, era um sonho realizado, eu conheci também o parlamentar, é a mesma pessoa, eu conheci o pai, eu percebi, eu vi a sinceridade nos seus olhos, eu vi ele que é um homem justo, um homem de caráter, quatro mandatos já na política e com uma ficha limpa, uma pessoa incrível, uma pessoa de Deus, uma pessoa honesta, um pai de família, um excelente esposo, e avô também, da Aurora, eu conheci a netinha dele, fez chamada de vídeo, meus irmãos, eu estou mesmo surpreso, o Sângelo passou por uma imersão espiritual, uma imersão espiritual, e eu tinha que falar isso com você, se você tiver algum amigo, algum conhecido, que precisa de uma palavra, diga para ele que Deus pode mudar a vida dele, diga que o Espírito de Deus pode mudar a casa dele, pode mudar a família dele, eu não posso simplesmente guardar tudo o que tem acontecido na minha vida somente para mim, é o egoísmo da minha parte, mas talvez você, meu amigo português, que vai ver esse vídeo, faça coisas boas, tome decisões certas, se você tiver algum problema, busque ajuda, não fique sozinho, não se entregue à depressão, não se odeie, não se ache uma pessoa infeliz, não julgue as outras pessoas à toa, por julgar, não, tem que entender as pessoas que estão próximas de você, eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar na sua vida, eu quero falar outro dia sobre como foi conhecer vários países, vamos lá, Bélgica, Alemanha, Roma, França e Espanha, foram cinco países, apesar que na França eu já conhecia a França, já conhecia a Inglaterra, já conhecia a Espanha, mas Bruxelas, a capital, é onde fica a ONU, eu não conhecia, a Itália eu também não conhecia, Roma, eu não conhecia, um país incrível, maravilhoso, eu tinha que compartilhar isso com você, eu tinha que compartilhar, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, peça ajuda, busque Deus, leve o amor de Deus a quem precisa, tenha paciência, tenha paciência com as pessoas que você ama, tá bom, porque uma palavra ela pode matar, como ela também pode dar vida, e a palavra do Senhor nos ensina isso, tá bom, eis que estou à porta e bato, se você abrir, ele vai entrar e vai semear contigo, então, se dê essa oportunidade, se dê essa oportunidade, como que encontros mudam vidas, sabe, Deus, ele nos dá oportunidades, basta você saber aproveitar essas oportunidades, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, no próximo vídeo eu quero revelar outras coisas para vocês e quero mostrar um pouquinho de cada país que eu fui, que eu participei, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, siga o pastor Marcos Feliciano nas redes sociais, tá bom, siga o Roberto Marinho, siga o Rodrigo Sângelo, a Mércia Sângelo, nos siga na rede social para você nos acompanhar, principalmente no Instagram, Rodrigo Sângelo Oficial e Mércia Sângelo Oficial e deixe por favor o seu comentário, o seu comentário é muito importante e você que está aqui em Portugal, você que está longe da sua família, não se desespere, não entre em desespero, da mesma forma que Deus cuidou de mim, cuidou da minha família, ele também vai cuidar de você, só depende exclusivamente de você, deixa o amor do Espírito de Deus aquecer a tua vida, tá bom, seja uma pessoa pentecostal, seja uma pessoa viva, seja uma pessoa que se movimente, não seja uma água parada, tá bom, você precisa se movimentar, aonde há movimento, há vida, quando as pessoas param, é porque elas morreram, é verdade, quando você se movimenta, significa vida, que Deus abençoe você, a sua casa, e a sua família, beijo no coração do Rodrigo Sânjo, que a paz do Senhor seja convosco.